E aí galera, tamo aqui com mais um vídeo do Calderão MH, eu sou o Júnior, tamo aqui com o GTA V E eu tô aqui com o André, fala aí André E aí galera, tô aqui procurando dois aqui, pra dar pra todos os caras Só que ninguém tá indo aqui, o bagunçado tá O gato tá lá dentro da casa, é, sai daí de perto Deve passar ele? Não E por que o cara tá lá dentro do lado de fora? Porque eu achei ele doido, deixa eu ir Ah, calma Tem outro aqui Tem dois caras dentro da casa Olha, tem um cara tá chegando Ah, ele vai entrar na garagem Não, vai não, vai não Ou vai Eu vou atrás dele, já Não sei não, se ele vai Ele tá bem aí do lado, é do lado É atrás, ah, entrou Ah, meterado Acho que o cara tá correndo em mim Ah, acho que tem um perto ali Deixa eu ver aqui do lado Nossa, eu vou estar aqui fazendo o vídeo pra eu saber quanto foi atrás dos caras Bota uma aqui galera com a André pulando da moto Porque eu ia atrás do cara ali, o cara tá de bairro, eu pensei que ia atrás de carro Ah, não, tá aí Olha ele, olha ele E morreu, e morreu E morreu E faleceu Oxe, só isso Quero mais treta aqui, procura mais um cara Não, vai E que eu tenho um corredor pra não dar Nada É que tá bicicleta aqui Oh, não pode só pegar o pai Tá bicicleta Não pode só pegar o pai aquele Não, ele bloqueou Ah, tá bem Não, dá pra fazer isso Acho que ele botou só pro comando Ih, vai também tá me morto Vou botar uma porta aqui pessoal Vou procurar outros caras pra botar Voltamos aqui pessoal, no mesmo lugar Porque o cara tá aqui botando Um cara corajoso quer enfrentar de novo Olha Ai, ai, dessa vez Ai, ai, que ele veio Dessa vez morreu, vai Inicia aí, vai de novo Eu vou pegar esse cara Tomara Eu vou nascer de perto Acho que vai Ah, esse cara Ah, tá bem aqui Olha o cara Ai, né gente Me volta bem aqui É só pra ele saber onde ele tá Procura aqui, galera Vou rapidinho aqui Eu não peço outro Voltamos aqui com o André Numa breve perseguição Que não vai durar muito tempo Olha ele vem aí Olha ele vem aí Olha ele aí Dá um soco Não tô vendo ele Vai tá fora Ahhhh Ele tá no mesmo lado Eu vou continuar Vou dar pausa Não pausa não Não pausa não Ô caramba Lá atrás, lá atrás Olha lá a moto Duas vezes pra baixo Abre o mapa Olha lá Ei, roubou na moto Pessoal, a gente vai dar uma pausa aqui Enquanto o André recupera a moto É outro cara Voltamos aqui novamente O André já achou outro cara Eu acho que ele Não, não sei não Tá aí, tá aí perto Tem dois caras aí Rápido Ah Ah, caramba Tá fora é óbvio É um carro É um carro É um carro desse Que sim O cara tem É um carro desse Tá um chibata, né gente Ah, carregando aqui Ah, carregando aqui Deve tá mesmo Eu também tô perseguindo ele Não, vai dos caras Ah, que... Que roubou 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 É, tem que guardar o dinheiro Sei lá Sei lá Que roubou 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 Ai, nasce de novo A partir de aqui Não sei como eu não tô Para, ó Mata não o João Paulo Não quer te matar não Não sei quem é o João Paulo Não sei quem é o João Paulo Ó, o João Paulo era esse Que roubou Era sério não Ai, sério Matou o João Paulo Que roubou Ó lá, ó lá Ó ele meio Aquele cara Olha Que roubou Esse é Que roubou Que roubou Mas agora não tô Tadilada ainda Que roubou Que roubou Tá tendo que matar essas pessoas Tá tendo que matar essas pessoas Tá tendo que matar essas pessoas Eu acho que é Eu acho que é Ó, o João Paulo Que roubou Que roubou não tudo não caha não caí não caí não caí não caí não caí com pouca vai vai olha que a pele não caí não caí caí Eu Não Fácil Não, 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 não. Ai.. Um.. Mãe, por favor. Que isso.. Ai.. Lá пытamos tomar uma coisa, só lá. Espanha, o que é que você consegue? Lá é uma coisa que você consegue fazer, mas você consegue só ficar com uma coisa, né. Se a gente consegue fazer uma coisa como pode tomar uma coisa... Se tal assim você consegue fazer uma coisa assim? O que é isso? só acho que foi bem bem na cabeça tem um cara vindo com aqueles carros grandes João Paulo se tiver vendo se você ver esse vídeo algum dia sabe você que o Matheus vai ser querido não mas tudo bem depois eu vi uma mensagem não é que é o João Paulo? é eu achei é botão de baixo das vezes que você vê ai! é o João Paulo olha no dia que é o cara do carrão pipocou você pipocou? onde é que eu vim parar? não sei, eu sei que essa moto tá longe olha lá, olha lá o cara, olha lá o cara o cara no carro ali olha lá ele aqui eu achei real o tipo de carro e parou lá, eu acho que ela tá escondida não, esse carro é merda o cara tá escondida ah, saiu então é isso galera, nosso Jéssica por aqui falou, tchau curtam o vídeo, se inscrevam no canal compartilhem, compartilhem, comentem aí e falou